Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então o vídeo de hoje é vídeo dessa maquiagem aqui que foi testando os produtinhos novos, então os últimos produtinhos da Dezle que eu recebi e testei também uma máscara de cílios que eu ganhei da minha prima, ela veio aqui me visitar e ela me trouxe uma máscara de cílios que ela comprou lá nos Estados Unidos e quando ela vai viajar ela faz estoque de um monte de coisa, é muito bacana conversar com ela tipo, a gente se entende aí nas maquiagens, então Aline, um beijo, muito obrigada, eu adorei então eu usei aí com vocês, falando um pouquinho de primeiras impressões teve alguns produtinhos que eu já usei, então não é muito primeiras impressões mas eu trouxe os produtinhos novos aí pra testar e eu espero muito que vocês gostem então se você quer ver uma maquiagem testando somente produtos novos, continue assistindo bom, então vamos começar aí a testar os produtinhos novos eu não tenho nenhum primer novo, então já vou direto pra base e a base que eu escolhi, ela não é nova, nova mas eu acho que eu nunca usei ela em vídeo, que eu comprei pra testar é a base matte de alta cobertura da Tracta e ela tá um pouquinho clara pra mim, essa aqui é na cor 02 mas eu vou usar mesmo assim então vamos lá, vamos testar eu achei ela um pouco rosada pra mim e ela tá um pouco clara eu devia ter comprado a 03 pra misturar com ela porque a 03 eu vi que ficou escura, eu testei na hora e eu achei que essa aqui fosse dar, mas não ficou tão bom não eu vou aplicar com a esponjinha, eu vou ser bem sincera que eu já usei essa base assim, não muito mas eu usei um pouquinho e ela realmente tem alta cobertura ó, dá pra ver que ela tá branca, mas daqui a pouco fica bom então, ela realmente tem alta cobertura e eu tô... eu gostei dela pra gravar vídeo gente, ali o portãozinho tá aberto por causa da Alice, tá? que eu deixei um jornalzinho aqui dentro enfim, então, eu gostei dela pra gravar vídeo porque às vezes eu passo uma base, eu falo que ela é muito boa mas como a minha iluminação lá não é boa então parece que eu tô com a pele, tipo, bem... bem levinha e às vezes eu nem tô então essa aqui eu gostei porque ela cobre super e ela é ótima pra gravar, pra tirar foto e tal bom, corretivo eu não tenho nenhum novo, eu vou aplicar o da Natura mesmo que é o de sempre, o Beige Médio 02 então eu vou aplicar e já volto porque isso aqui não é produto novo bom, gente, eu voltei e eu apliquei o pó também porque tava me dando uma agonia daquela cara, tipo, muito pálida e eu não mostrei a aplicação do pó porque o pó continuou o mesmo eu usei o pó 03 da Vult então, nada é perdido, nenhuma base é perdida eu consegui consertar a cor do meu rosto com o pó então esse aqui é o 03 e abaixo dos meus olhos eu usei o pó que eu tô amando que é o pó da Catarina Hill, o translúcido rosado e eu apliquei ele só abaixo dos meus olhos, tá? porque ele é bem fininho e eu tô gostando bastante e agora eu vou pro contorno que eu vou usar, que eu recebi, ele é da Dezo ele chama Photo Show Contorna e Define então ele tem esses dois tonzinhos aqui esse tom mais frio é pra você fazer o contorno do seu rosto pra você afinar e esse tom mais quente é pra você bronzear eu vou usar o tom mais quente, que eu quero dar uma bronzeada já que a minha cara ficou meio pálida então eu vou testar junto com vocês eu ainda não usei, é a primeira vez então eu não sei como vai ficar já tô vendo que ele é bem pigmentado e vamos lá bom, achei ele bem fácil de espalhar ele tem uma cor muito boa pra mim ele é tipo um quente bem bonito, um marrom quente ficou bem legal e como eu disse meu rosto está branco então eu vou contornar as outras áreas do rosto que eu não costumo fazer vamos para o iluminador que eu já testei e tô amando que também é da Dezo ele é o Beauty Glow Iluminador e a cor dele é o Gold então ó, ele é esse dourado maravilhoso fica lindo e eu vou pegar assim ó, com o dedo mesmo tirar o excesso aqui na minha mão e aplicar no meu rosto ó, não sei se dá pra ver o brilho eu tô gravando com a luz natural mas ó ele tem um brilho bem bonito e ele não mancha eu vou pentear só minha sobrancelha não tenho nenhum nenhum produtinho de sobrancelha assim pra testar então só vou dar uma penteadinha mesmo e agora vamos para os olhos é, eu não tenho nossa, sujei toda a minha caça que cagada voltando é, não tenho sombra nova pra testar também na verdade eu tenho mas é, não tenho sombra marrom nova eu vou usar de marrom esse kit aqui de novo de contorno e eu vou começar primeiro com o marrom mais friozinho pra dar pra fazer uma transição bonitinha eu tô usando o pincel da Miss Friend e ó ele é bem friozinho bem tranquilo eu vou chegar um pouquinho mais perto pra vocês verem vou vir com o pincel também de esfumar só que ele é mais é mais um pouquinho mais denso e vou pegar o marrom quente jogo bem pouquinho aqui pro canto externo mas eu foco aqui só tá vendo, ó bem no contorno bem no côncavo mesmo e vou dar uma esfumada mas eu quero esse olho um pouco mais definidinho eu vou pegar um pouquinho do corretivo e vou aplicar na minha pálpebra móvel ali onde eu não apliquei esses dois tons de marrom que é pra deixar a sombra cobre que eu vou usar agora mais intensa tá, então eu vou vir aqui ó tipo recortando bom, eu recortei e agora eu vou vir com essa sombrinha aqui ó eu desci um pouquinho vocês pra vocês poderem ver essa sombra cobre ela é da Dezo e ela chama cobre tá, ela tem uma cor muito bonita ela é muito parecida com a sombra Ludwinked da MAC só que essa aqui é um pouquinho mais dourada e aí ó eu vou depositar toda a sombra aqui ó na minha pálpebra mó prontinho vou fazer a mesma coisa do outro lado e aí eu vou vir também com esse bronzer essa cor mais quente e vou aplicar aqui ó rente aos cílios inferiores e também vou aplicar um lápis bege na linha d'água esse aqui ele é da Dezo e eu também recebi então vamos lá ele tem uma pigmentação boa também ó e agora eu vou vir com um rímel e eu tenho um rímel novo pra mostrar pra vocês que eu ganhei da minha prima da Aline ela veio me visitar e ela trouxe esse rímel pra mim que ele é da Maybelline é o Cat Eyes e ela comprou lá nos Estados Unidos aí ela veio me visitar e trouxe esse aqui ele é a prova d'água tá deixa eu mostrar o aplicador pra vocês ele é bem pequenininho assim ó ele é mais arredondado e ele tem as cerdas bem curtinhas eu deixei ele um pouquinho aberto igual ela mandou fazer porque os rímeles da Maybelline eles são mais molhadinhos não sei se vai ficar 100% porque eu deixei bem pouquinho aberto e eu preciso deixar ele mais mas eu vou aplicar vamos ver ela diz que ama esse rímel e aí ela faz estofe quando ela viaja ó ele tá bem pouco molhadinho mas já dá pra ver o resultado dele olha que legal bom ó eu apliquei e essa máscara dá um super volume ela é uma máscara de volume eu tentei alongar ela o máximo que eu pude mas ó ela deixa os cílios bem volumosos lembrando que ela tá molhadinha ainda e olha o resultado que ela deu não sei se dá pra vocês verem eu já gostei bastante eu quero usar ela com outra máscara tipo uma que alonga pra ver o resultado vai ficar tipo cílios perfeitos eu amei e vou usar super e vamos terminar com o batom e o batom que eu vou usar também ganhei mostrei no vídeo de recebidos é da Dazzle e ela na cor caramelo ele é um batom hidratante e é bem do tom que eu gosto mais amarronzado ó foi por isso que eu apliquei a base na boca pra vocês verem o tom real do batom pra vocês verem a cor direitinho né bom meus amores então é isso essa foi a maquiagem aí testando os produtos novos algumas coisas eu já tinha testado como eu disse pra vocês e outras foi tipo realmente primeira impressão então se vocês gostaram desse tipo de vídeo me deixem aqui nos comentários que eu posso fazer mais vezes então é isso se você gostou desse vídeo não esqueça de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal de me seguir também nas redes sociais o meu instagram é arroba barbara bov facebook blog barbara bov um beijo e até mais tchau 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 tchau